Salve salve rapaziada, trazendo mais um vídeo novo aqui no canal, antes de tudo deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para a gente estar trazendo novos vídeos standoff 2 para vocês, certo rapaziada? Tropa, falta muito pouco para a gente bater a nossa meta de 5k de inscritos no Youtube, então rapaziada, já compartilha com seus amigos e não esqueça de deixar o seu comentário que ajuda bastante para a gente estar conseguindo trazer mais conteúdo para vocês, certo rapaziada? Hoje eu vou apresentar aqui para vocês um aplicativo de recurso de vídeo que se chama UniTV, a UniTV não só contém mais de 500 canais ao vivo em um HD 4K para filmes, séries, desenhos animados, anime, esporte e notícia, ok? Mas também tem a gama mais completa de conteúdo sob demanda, os últimos filmes, séries, anime e conteúdo adulto, ok? Não só isso rapaziada, para vocês que querem assistir a Copa do Mundo de 2022, pode vir que a UniTV está apresentando para vocês a melhor qualidade dos jogos da Copa do Mundo, certo? Não está disponível apenas para celular Android, mas também para TV, vocês podem estar acessando o link que eu vou estar deixando na descrição do vídeo para estar conseguindo fazer o download do aplicativo, ok? E rapaziada, agora vocês podem estar convidando um amigo de vocês pelo seu perfil para estar fazendo o download, não só para obter o VIP, mas também para obter dinheiro, para botar aquele goldzinho no standoff, ok? Então faça o download agora, temos também TV Box, UniTV, também está à venda agora, compre a UniTV S1 e receba o aplicativo de graça rapaziada! Vocês comprando a TV Box, UniTV, vocês vão estar ganhando aí o aplicativo de graça, certo? Rapaziada, como vocês sabem, a atualização de Natal está por vir, tá ligado? E eles já largaram aí para vocês aí um trailer da atualização de Natal, né? Levaram aí para vocês, postaram hoje aí o trailer da atualização. Eu sei que todos os trailers do standoff que eles postam aí, mano, não tem muito de especial, né? É uma criatividade que é... não sei de onde é que eles tiram essa criatividade de quinta série, tá ligado? Mas a gente vai estar olhando aqui para vocês, ok família? Eu vou estar entrando no Discord aqui, trocando uma ideia com a rapaziada, enquanto a gente assiste esse trailer, né? Bah, standoff trailer do... do especial de Natal, certo rapaziada? Vamos ver como é que está esse... Ó, 2021 já foi deletado, já. O cara pisou sem dó. Ó, tu viu ali a mata-bomba ali no campo, tá aliviando, que merda. Eu vi. Papai Noel. Tu tem dado em casa, velho? Ah, eu tenho de vez em quando. Ó, conseguia, bolho. Ó, o gelinho. Tá daorinha, né? Puxa, boneco de neve. Tá, mas aí, o que que é isso? É só 50 segundos de vídeo, viado? Calma aí, voltei, voltei, voltei. Eu voltei, eu voltei. Foi bem rápido. Eu voltei, vou mandar o papo, feio. De cara, apareceu uma arma ali, tá ligado? Mas, enfim, tirando todos esses 50 segundos de vídeo e o servidor, viado. Vai arrumar quando? O que que tu acha? Eu acho que servidor nunca. Sempre lagado. Sempre lagado. O BR nunca. Mas ali no início, ali no início você prestou atenção numa M4 ali? Uma skinzinha dela? É, uma M4 com... O que que é aquilo ali? Com coqueiro e um sol no final? É, uma mata-bomba azul e branca também. O que que é no país tropical? Mas você sabe por que o nosso servidor é todo lagado? É porque nós é BR, feio. E BR é desvalorizada. É, cara. Não, porque eles não tem servidor aqui. Aqui eles alugam, pô. Eu sei. Aí como é alugada, cai toda hora. Ela não quer ajeitar o servidor, ela só quer vender skin e pá, pum, e arrumar que é bom nada. Mas o Brasil deve ser o segundo que compra mais coisas nesse jogo, sinceramente. Porra, tá maluco. É, pô. A agulizada já é sofrida, nós já é sofrida, jogando um servidor desse. Eu vou dar play mais uma vez aqui, Zinho. Tô zerado aqui, ó. Vou dar play mais uma vez aqui. Tô zerado também. Pra gente dar mais uma olhada, pra ver qual é que é do bagulho. Porque, pô, 50 segundos não dá pra fazer nada, né, viado? Ó, dei play. Não, o minuto é podcast, cara. Dei também. Ó, dei play ali, M4zinho ali. Não sei se é M4 ou parafala, acho que é parafala, né? M4, M4, M4. Guarda, tá maluco. Tá, pausei, pausei aqui. Pausei. Pum. Tem a mata... Que pistola é essa da mata pombo? Bah, mano, eu nem sei. Parece aquela... Como é que é? Aquelas que soltam dardo? As... Caraca. É, como é que é o nome, pô? Pô, não sei, véi. Pode se fuder. Daí tem um anão ali no canto, ali. É, um chapéuzinho. Eu acho que vai ter um novo modo pra usar essa pistola. Ah, porra, é. Não é possível. Daí tem um dado ali, véi. Tá vendo o dado ali no canto ali com as pistolas aí? Lá, ele. Lá, ele. Tá vendo? Tá, mano, continue aqui. Tá, mano. Ó, o Papai Noel tá dando dado. Eu ia pensar, será que vai dar skin? Mas eu acho que não. Só uma luva mesmo do Papai Noel. Ó, ó, tem a faca ali, né? Tem a faca ali no chão. Essas faquinhas. Mas faca feia pra desgraça. Ela parece aquela outra que já tem, que é vermelha com... Laranja e amarelo. Feia pra desgraça essa daqui, mano. Essas facas aqui são tudo feias, tá ligado? Vai congelar uma parte do mapa quando ele joga o dado. Ah, quando ele tá dando, né? Aham. Será que dá um novo mapa? Um novo modo nesse mapa? Esse enviador é o último e olhando aqui, né? Ah, o Olaf pegou ali. Ele, ele, ele pegou ali. Vai com uma olhadinha. Ah, piscou pra ti. Piscou com o olho pra ti. Lá, ele. Cara... Não tem muito o que falar sobre esses vídeos que a... Que o standoff... Foi rápido demais, aí. É, a ExoWalt larga. Parece que não tem criatividade pra fazer um vídeo, mano. Papo reto. Precoce é foda. Pô, 50 segundos. Daí, posta, sai a atualização, não arruma nada, vem skin bosta. Ah, cara. Ah, só querem dinheiro, né? Só lançar skinzinha, passe. Pô, papo reto. Não, que eu quero voltar pra ele. E o besta compra. Papo reto, mano. Papo reto. Mas acho que skin nova vai ter. Ah, com certeza. Dá mata-pomb do M4. É, mata-pomb do M4. Ah, uai. Skin ou skin... Beleza pra ele dar uns gold de graça, né, velho? Dá pra investir, dá pra investir. Mano, eu acho que a única coisa que elas dão de graça no jogo é o bagulho que nem dá pra vender, tá ligado? E ó. Papo reto. Pô, mas acho que essas skins vai dar uma valorizada depois, pô. Se, tipo, for muito cara... Ah, é bagulho de natal. Guarda vai valorizar bastante. Bagulho de natal. O que é bagulho de natal, viado? Papai Noel nem existe. Só pra início de conversa, tá ligado? E ó. Nada a ver uma coisa com outra, tá ligado?